Meu nome é Cida Cotes, canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te ensinar como você tirar a medida pra você fazer uma capa de cadeira. Primeiro eu vou ensinar como você tirar a medida certa, ó. Essa cadeira, ela é assim na frente. Ela é assim. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar a medida da parte mais alta. Porque muitas cadeiras hoje em dia, elas são com essa parte aqui reta. Tá? Mas eu vou te ensinar você tirar dessa aqui e vou te mostrar como que você faz se for naquela cadeira reta, tá? Aqui o que você vai fazer? Primeira coisa, ó, se o seu tecido for inteiro, você pode medir daqui, ó. Medir daqui. Daqui. Eu vou ensinar você a não dividir ele aqui, ó. Vem com ele direto. Vem com ele direto. Ó, até aqui, tá dando, até aqui em cima, ó. Tá dando um metro e cinco. Tá dando um metro e cinco. Aí, o que você tem que fazer? Ó. Um metro e cinco. Um metro e cinco. Aí, eu vou deixar aqui um metro e cinco, porque como a fita é um metro e meio, então, vai ficar faltando. Então, aqui de um metro e cinco, você só vai... Aí, você vai medir daqui até aqui. Aí, o que que eu faço? Eu quero... Você tá vendo? Tá. Eu quero abaixo dessa parte aqui da cadeira. Então, eu quero... Vou botar assim. Até aqui, ó. Eu acho que é um dois centímetros, mas depois eu vou ver. Eu quero até aqui. Então, eu vou medir daqui até aqui. Tá? Medir daqui até aqui. Deu setenta e sete centímetros. Aí, se você cortar... Se o seu tecido não for direto, você vai cortar de lá até aqui um metro e cinco. E aqui, você vai cortar mais setenta. Deu setenta e sete. Aí, eu vou deixar um centímetro a margem de costura, mas não preciso tudo, não. Pode ser meio, mas eu vou deixar um. Então, um metro e cinco mais setenta e sete. Então, eu vou colocar um metro e cinco mais setenta e oito aqui, tá? No caso, se o tecido for direto, você já mede direto. Eu vou ver quanto que dá. E você vai fazer o quê? Você vai medir a largura. Que é a largura da cadeira. Vai medir a largura. Que é a largura da sua cadeira, tá? Certinho aqui. Aqui tá dando trinta e sete. Trinta e sete de largura. Vamos ver aqui. Porque no caso aqui, ó. Ela é mais larga, tá? Aqui ela é mais larga. Tá dando? Tá almofada? Tá dando quarenta e um. Tá? Tá dando quarenta e um. Aí, o que você pode fazer? Você pode cortar toda com quarenta e um. Tá? E depois, na hora que você for fechar aqui, você já ajusta de acordo com a largura dessa parte aqui, no caso. Você vai cortar ela e aqui você vai ter que fechar. Então, você já fecha modelando certinho na sua cadeira. Certo? Aí, agora. E depois, você cortou. Aqui, cortou a parte de trás ou direto, como seja. Você vai cortar. Você vai cortar essa parte. Aí, você corta essa parte separada, ó. Aí, daqui, ó. Daqui, onde você mediu. Ó. Tá dando nove centímetros. Mas aí, como eu vou fazer uma capa de malha, que tem um elástico, tem a margem de costura, eu vou cortar essa parte aqui, ó. Com onze. Com onze. Esse pedaço aqui com onze. Você vai cortar uma faixa com onze daqui, em volta dela toda. Da parte da frente. Não rodando ela toda. Você vai medir daqui, aqui, aqui, até aqui. Com onze centímetros. Você vai cortar uma faixa, medindo daqui, na sua cadeira, até aqui. Com onze centímetros de largura, né? No caso, de altura e de largura, você vai ver a largura da sua cadeira. Bom? Assim que você tem que fazer, ó. Por exemplo. Aqui na minha. Trinta-oito. Vamos colocar assim, ó. Deu trinta-oito. Um metro e vinte, em volta dela toda. E onze até o quê? Um metro e vinte de largura na faixa. Depois, eu vou te ensinar como você montar a capa certinho, tá? Eu vou fazer essa capa de malha. Eu vou te mostrar como você montar ela. Espero que você tenha conseguido entender. Se você tiver um tecido direto, você já mede, né? Tudo, até lá embaixo. Vou medir a parte daqui até aqui e a parte de trás. Você já corta aquela faixa direta. Se não tiver, você pode me emendar aqui, tá? Eu vou te mostrar como eu vou fazer na hora de montar aqui, quando eu for montar a capa. Só te ensinando como tirar a medida. Não tem que você errar. Você corta ela todinha. Depois, você vem, corta aqui, mede e volta aqui. Só essa parte aqui. A largura. E depois, a altura que você quer. Porque eu quero, como eu falei, eu quero que ela pegue até aqui. Então, quando eu for montar, que você vai entender o porquê dessa parte aqui. A parte de trás vai vir até aqui. Essa parte aqui, ó. Vem até aqui. E daqui que vai pegar aquela faixa. Tá? Aí eu vou te ensinar a montar. Fazer um vídeo. Te ensinando a cortar. Mostrar ela cortada. E cortar. É só essa faixa grande. A faixa de baixo. Só essa faixa toda aqui. A faixa de baixo. Esse é o tecido que você tem que cortar. Só. Só essa faixa grande aqui. Pegando atrás. Pegando aqui. E a faixa daqui. Que vai encaixar o elástico. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Seu joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Tá? Eu quero deixar uma palavra pra nossa meditação em Jó 42. Que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado na sua vida, na nossa vida. Que Deus te abençoe. E compartilhe. Deixe seu joinha. Tá? Que eu vou no canal. Obrigada por estar aqui. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. O que é isso?